Todas as nossas reuniões serão transmitidas ao vivo pelo portal da Assembleia. A presença informa o requerimento, o recebimento das seguintes correspondências. E-mails do fale com as comissões de Geiver Lúcio Gonçalves Castanheiro, de Belo Horizonte, solicitando a realização de audiência pública com a fidelidade de incluir furnas centrais elétricas na discussão. Tendo em vista os resultados positivos dessa comissão, à frente da defesa da CEMIG e do Sr. Luiz Henrique Batagini, advogado de Furnas, solicitando a inclusão de Furnas nos debates da frente parlamentar em defesa do sistema elétrico. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação em plenário. O que é que eu leio aqui agora? O que é que é agora? São esses três aqui. São esses três aqui? São esses três. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providência, para que fortaleça o Instituto Mineiro de Águas, IGAM, em sua estruturação física, orçamentária e pessoal. Autoria da Comissão de Participação Popular. Quem é que é a participação popular? Vamos suspender os nossos trabalhos. Ô, Doc, eu podia fazer o seguinte, então, para liberar o Agostinho, ele assina a substituição, aí você volta e dá o coro aqui. eu assinei ali, ó, eu já botou o meu nome. Obrigado, viu, Padre? Você manda, João. Obrigado. Espera aí, só um minutinho, tá? João, e o Viana? Carimado, você é candidato? Não, é candidato. Ele fala que é governador, mas, na verdade, ele fala que é governador para ser senador, né? E é por onde? Não sabe, não é uma batida ainda não. O PRB não quis dar pra ir na legenda. Andou conversando com o Dilson, com o CTB. Circulando. Se eu fosse ali, é partido do Bolsonaro, que é. Podemos. É onde tem? Tá um patriota. É um termo de entidade. É um termo de compõe. Eu tive compreendimento, não posso. É possível, não vi. Eu já tive mais de 30. que tem um cara chamado um outro sargento chameu manel sentando começar a rascunhar a partir do partido pessoa pessoa, para onde pode ir, para onde pode ir. O PSD está foda. O PV está foda. E o nosso campo também pode. Difícil. Reabrimos os nossos trabalhos. Estamos na segunda fase da ordem do dia. Requerimento de número 8.962, barra 2017, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providência para que se fortaleça o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, em sua estruturação física, orçamentária e pessoal. Autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 8.963, barra 2017. Requer que seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas e IGAM pedido de providência para que se realize auditoria das autorgas de uso de águas concedidas no âmbito das bacias hidrográficas, onde há registro de conflitos pelo uso de água e onde há municípios vivendo em situação de emergência em decorrência da escassez hídrica, visando garantir o abastecimento público de água. Autoria da Comissão de Participação Popular. Em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 9.143, de 2017. Turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, DENOX, pelos seus 108 anos de atuação. De autoria, deputado Gil Pereira. Em discussão. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, o deputado que subscreve nos termos do artigo 100, do regimento interno, para que seja realizada a audiência pública da Comissão de Minas e Energia com a Comissão de Agropecuária e Indústria para debater o leilão dos investimentos realizados pela Petrobras referentes à planta de amônia que seria construída no município de Uberaba. Em discussão, em votação, deputados que aprovam... Para encaminhar, deputado Antônio Carlos Arantes. Só para encaminhar rapidamente, deputado, inclusive gostaria que pudesse ensinar conosco, que é um assunto de muito interesse e importância. O que é, na realidade, esse projeto? O governo petista faz uma... que fazia muita... como é que eu posso falar? Muito populismo. E, na época, diante de uma pressão que era fundamental, ela acabou topando de construir ali uma planta de amônia na cidade de Uberaba, que era realmente importante. Não tenha dúvida que era importante, mas o problema é que uma planta que poderia gastar em torno de 2 bilhões de reais, eles gastaram mais de 1 bilhão de reais. Você vai lá, você não vê nada, deputado Antônio. Não tem nada, praticamente. E ainda compraram um monte de equipamentos. Compraram os equipamentos antes de implantar toda a parte de estrutura física. Então, foi um negócio maluco. Então, foi onde estourou os escândalos aí, aquele monte de empresas, o TC, que é a coisa toda, está tudo envolvido. Todos os grandes esquemas da Petrobras, também, esse projeto foi vítima. Mas, diante do que já foi gasto na parte de base, estava enterrado, diante dos equipamentos que tem, hoje, o prejuízo maior seria não tocar o projeto para frente. Então, seria auditoria que está sendo feita, mas, ao mesmo tempo, voltar e ser, e definir e construir esse projeto. Então, é fundamental nós discutirmos, porque agora, dia 21, já vai ter um leilão para vender os equipamentos. E a sociedade toda está revoltada, porque o prejuízo será muito maior, vai vender esse preço de banana e o prejuízo vai ser maior ainda. Então, nós queremos salvar o projeto de amônia lá de Uberaba, através da liderança do deputado Paulo Pial, de vários companheiros, pessoal ligado aos sindicatos rurais, cooperativas. E, de fato, implantado este projeto, também é fundamental para o desenvolvimento do setor agropecuário do Brasil, porque ali é o coração do Brasil, muita logística, muito consumo, e nós poderíamos ter uma, não vamos falar de autossuficiência em amônia, mas poderíamos, de 25% que nós produzimos, poderíamos chegar a 75% e importar da Rússia, muito menos do que nós importamos hoje. Essa é a nossa justificativa. Cumprimento, V. Exª, pela lucidez do requerimento. Externamos aqui também a nossa preocupação com essa questão de Uberaba, cidade tão importante para Minas Gerais, para a economia do Brasil, em especial no setor agropecuário, e dizer que esse requerimento conta com o nosso apoio e estamos solidários a essa questão e marcaremos, em breve, através da orientação de V. Exª, a audiência pública para que seja realizado esse debate. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento assinado por... Nesse caso aqui, vários, inclusive eu. Eu tenho que passar a presidência. Eu passo para quem? Quem quer mais? Eu tenho 57. 57. 57. Faço a palavra ao deputado João Lito para que possa fazer a leitura do requerimento de sua autoria. seja realizado da audiência pública para debater qual sai a situação do tratamento de esgoto pela Copasa no município de Carmo, do Rio Claro, e em todo o Estado de Minas Gerais. Esse é o requerimento. Gostaria de apresentar as considerações, presidente, para encaminhar o deputado João Vítio Xavier. Presidente, nós tivemos uma audiência pública na cidade de Carmo, do Rio Claro, há cerca de 20 dias, para discutir a situação do tratamento do esgoto naquela cidade, e esse é um retrato que a gente enxerga hoje pelo Estado de Minas Gerais. A Copasa está cobrando pelo que não entrega. O que a Copasa faz hoje é estelionato. A Copasa cobra por um serviço que não entrega. As pessoas pagam por uma taxa de esgoto que não condiz com a realidade econômica da cidade. Nós tivemos lá, deputado Antônio Carlos, senhor que conhece muito bem a cidade, numa residência em que o cidadão paga pela taxa de tratamento de esgoto, o esgoto é retirado da casa dele e jogado em frente à casa dele, 10 metros à frente, numa nascente, numa área de preservação ambiental. Então, a Copasa, além de cometer crime ambiental, comete um crime contra o consumidor. O que a Copasa tem feito em Minas Gerais hoje se chama estelionato, não tem outro nome. Ela cobra das pessoas por um serviço que ela não entrega, ela cobra do cidadão mineiro por um serviço que não é realizado. E nós estendemos esse requerimento sobre Carmo do Rio Claro para que a discussão seja a respeito de todos os municípios do estado de Minas Gerais, porque a Arçai tem que se manifestar, porque a Arçai está sendo conivente com o crime que está sendo cometido contra o consumidor em Minas Gerais. E o que nós queremos é que os responsáveis pela Arçai comecem a responder também pela conivência e pela pactuação com os crimes ambientais que a Copasa comete no estado e pelos crimes contra o meio ambiente que a Copasa comete no estado de Minas Gerais. Então, estamos apresentando esse requerimento para que possamos discutir aqui nessa casa a conivência da Arçai e encaminhar para o Ministério Público, para o Procurador-Geral de Justiça do estado de Minas Gerais. a Arçai hoje é uma autarquia conivente com a Copasa e com os crimes ambientais e com os crimes contra o consumidor que são feitos pela Copasa no estado de Minas Gerais. É esse o nosso requerimento, senhor presidente, e registrar que assinaram também os deputados Cássio Soares, Fabiano Tolentino e Emidinho Madeira. E abro para o deputado Antônio Carlos Arantes, para a vossa excelência, caso queiram assinar em conjunto. Em votação, o requerimento de autoria do deputado João Vítio Xavier e outros. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Está aprovado. Devolvo a presidente dos trabalhos ao deputado João Vítio Xavier. Com a palavra o deputado João Vítio Xavier para a apresentação de novo requerimento. Senhor presidente, há dois anos que o estado de Minas Gerais tenta se recuperar daquela catástrofe, daquela tragédia ambiental da cidade de Mariana. E nós temos hoje um órgão responsável por conduzir essa recuperação ambiental no estado de Minas Gerais, indenizar as cidades, recuperar as cidades, recuperar, primeiro o Rio Doce, que é um patrimônio dos mineiros e dos brasileiros, e depois também recuperar as cidades que foram prejudicadas do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social. E quero apresentar um requerimento para que façamos uma audiência pública nessa casa, recebendo a direção da Renova, para que eles possam apresentar como está sendo conduzido o trabalho, o que tem sido feito pelas cidades impactadas pela tragédia de Mariana, como tem sido o diálogo com esses municípios e como estão sendo aplicados os recursos da ordem de bilhão ou bilhões de reais à disposição dessa fundação para a recuperação do Rio Doce e dos municípios do estado de Minas Gerais. até porque temos recebido muitas manifestações de prefeitos insatisfeitos com esse diálogo com a Fundação Renova, uma vez que sentam, primeiro, porque estão sendo tratados quase como mendigos, junto à Fundação Renova, prefeitos de municípios que deveriam ter todo o apoio para a recuperação no momento. Segundo, porque é o que é mais grave, aquilo que está sendo pactuado não está sendo cumprido. Tem um caso que quero discutir nessa audiência pública de uma cidade onde sou votado que o prefeito tratou um serviço com a Fundação na hora que chegou não quiseram executar esse serviço e executaram um serviço muito inferior àquele que havia sido pactuado. Então, vamos trazer esse assunto para essa casa e ouvir dos responsáveis aquilo que eles têm a apresentar a Minas Gerais nesse trabalho. Em votação, requerimento de autoria do deputado João Vítio Xavier. Os senhores deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos aos deputados João Vítio Xavier. Muito obrigado, senhor presidente, caro colega Duarte Bechir. Relatório da visita realizada por essa comissão em 25 de novembro de 2017 à Prefeitura Municipal de Caeté e ao bairro Pedra Branca em Caeté. Na condição de relator, faço a leitura do relatório. solicita a dispensa da leitura, presidente, aprovado, senhor presidente. Cumprida, mas indago aos colegas. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, conforme convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Agradeço a todos.